Deixa eu aproveitar então e trazer esse tema que você já tinha citado, Chico, sobre a possível suspensão do Telegram no Brasil. Um dos argumentos do governo para evitar essa CPMI antes de embarcar nessa onda era a paralisação de pautas importantes do governo, como por exemplo a votação da PL das fake news, que é uma das pautas prementes que estão lá para ser votadas provavelmente na terça-feira na Câmara dos Deputados. E isso também, obviamente, o andamento dessas pautas pode ser afetado pela CPI, pela CPMI, na verdade. E essa PL das fake news vem em um ótimo momento, em especial por conta de uma decisão judicial ontem que mandou tirar do ar o Telegram, depois que o aplicativo não entregou à Polícia Federal dados de grupos neonazistas que usam a plataforma, a plataforma pode ser multada em até um milhão de reais por dia, se não cumprir a decisão. Em resposta, quando perguntado, o Telegram disse que cumpriu a decisão que entregou parte dos dados, mas não entregou, obviamente, os dados de todos os membros de grupos antissemitas neonazistas que fazem ou faziam parte, pelo menos, da plataforma. Elô e Chico, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, têm feito um lobby muito grande contra a PL das fake news e o Telegram, o Facebook e o Google são algumas dessas empresas. Essa decisão da justiça é importante nesse sentido, de mostrar que o Brasil não é terra sem lei, não tem termo de uso de rede social que é mais importante do que a lei brasileira. Essas redes sociais, no mundo inteiro, foram o principal caminho para escoamento do lixo fascista, o lixo de extrema direita, no mundo inteiro. E agora o mundo se dá conta disso e em vários países começam a sofrer sanções e a ser controladas. No Brasil não vai ser diferente. Nós temos condição no Brasil de fazer a melhor legislação disso aí e começar a cercar esse pessoal todo. Tem que entregar, imagina, grupos de assassinos neonazistas participando do Telegram e ele não quer dar os telefones dessas pessoas, não quer identificar essas pessoas para as autoridades policiais. Tem que entregar, sim, todas as informações ou não vai funcionar aqui, não vai ganhar din-din no Brasil, não. São as redes preferidas dos bolsonaristas, os bolsonaropatas que eu gosto de falar. É isso aí, vai ter que ficar fora do ar até aprender. E outras podem sofrer sanções também. Atenção, seu Elon Musk, com a questão do Twitter, né? Do Twitter, que também abriga um monte de gente que você não sabe quem é. As pessoas que estão identificadas, eles tiram a autenticação. E manter um monte de robô e um monte de picareta mandando mensagem por aí, aquele apito de chamar cachorro que a extrema-direita usa. Aí o Elon Musk aí. Alô. O seu áudio está fechado, Alô. Eu vou contar. Agora está aberto. Um, dois. Está sim. Foi? Não, eu acho que a gente podia voltar um pouquinho aqui e contar o que aconteceu para o pessoal que está assistindo a gente aqui entender esse processo. Isso tudo começou depois daquele ataque a duas escolas no Espírito Santo, onde quatro pessoas foram assassinadas. Depois disso, a justiça começou a investigar. E o rapaz de 16 anos que promoveu esse ataque, a justiça, a polícia descobriu que ele estava envolvido em grupos neonazistas. Então, a polícia identificou dois grupos. Um que se chama Movimento Antissemita Brasileiro e um chat chamado Frente Antissemita. Esses dois grupos, então, começaram a ser investigados. E a Polícia Federal pediu as informações de todos os participantes desses dois grupos. Pediu telefone, pediu CPF, pediu dados bancários. E o Telegram respondeu o quê? Mandou as informações do administrador de um grupo. E somente isso. Alegando o quê? Que esses grupos já estavam fora do ar. A justiça, o juiz federal do Espírito Santo, achou que isso não passou de uma desculpa esfarrapada. E disse que a polícia precisa de todos os dados. E deu prazo para que o Telegram entregasse essas informações. O Telegram não entregou. Então, ele aumentou a multa, que era de 100 mil por dia, para um milhão. E se você tem o Telegram, você pode tentar entrar agora, que você não vai conseguir. O Telegram está fora do ar. E a justiça quer esses dados. Eu acho que foi uma decisão muito importante. O ministro Flávio Dino se pronunciou a esse respeito e dá um sinal claro para quem tentar abusar das redes sociais e promover ideias que colocam em risco a sociedade, que haverá consequências. Então, acho que foi uma decisão muito importante. Agora, resta saber o que o Telegram vai fazer, porque até agora não entregou os dados que tinha que entregar. É importante a gente lembrar também, né, Elô, que o Telegram foi uma das redes mais usadas pelos extremistas, né, durante as eleições de 2022, muito próximos a Bolsonaro. Essa rede também teve esse papel nas eleições. É bom a gente lembrar, porque às vezes a gente fica sem memória. Então, tem essa questão também, né, Elô? É, eu acho que tem uma questão seríssima e não é à toa que os extremistas estão apavorados com essa investigação, com essa lei, né, com esse projeto de lei das fake news. Eles não querem que seja interrompido esse duto aí de esgoto que eles colocam no ar diariamente. Eles temem perder o poder de influenciar a população com as mentiras que contam. Por isso, eles estão brigando desesperadamente contra esse projeto de lei aqui em Brasília. Eu acho que todo mundo que participa de rede social, né, deveria ser obrigatório que essa pessoa se identificasse, você soubesse, pelo menos, que ela existe, para começar. Que ela existe. E depois que ela desse uma identificação, em que ela pudesse se tornar, ser responsabilizada pelas coisas, né, que escreve quando são criminosas. Porque você pode cometer crime na vida... Essa questão do Espírito Santo aí, que foi de Aracruz, dos assassinatos nas escolas, está à prova. Esse crime foi tramado dentro de rede social. Então, eu não sei por que Twitter, Telegram, por que esse pessoal não identifica quem é que está escrevendo aqui? De onde vem? De que esgoto sai este animal peçonhendo? É isso que eu penso em... Essa é uma das exigências da lei, viu, Chico? A lei fala justamente nisso, que tem que ser identificado o que é conta real, o que é conta robô. Isso tudo está previsto nesse projeto de lei. É, porque eles usam sempre aquele argumento. A liberdade de expressão, você tem toda a liberdade de expressão, desde que você seja responsável no uso da liberdade. Desde que você saiba o que está falando, quem está falando, e assuma as consequências do que diz. Então, eu espero que isso aconteça, não no Brasil, no mundo inteiro. Que onde haja essas redes, que as pessoas sejam identificadas. Fulano de tal existe, e para efeitos legais, ele pode ser localizado, sim. Como a gente, quando é autenticado, eu tinha autenticação, aquele cocôzinho azul do Twitter, que eles colocaram, tiraram, porque eu jamais vou dar dinheiro para esse picareta, tiraram e, inclusive, reduziram o número de seguidores, como o demônio denunciou que fizeram esse coelho também. Mas deviam ser robôs. Então, esse passarinho azul que faz cocô azul, agora pode, olha aí, olha a felicidade. Isso é um proto-fascista, isso tem demonstrado, essa pança aí, o horror que é. Mas é nesse mundo de perigos que a gente vai caminhando. Nesse mundo que a gente tem esperança que vai dobrar. Tchau. Tchau. Tchau.